Florival Santos, dessa vez a nossa equipe do Fala Cidade, está na Praça Independência na Avenida Amazonas em Mandaguari pra mostrar uma situação que vem há anos ocorrendo aqui na cidade e que agora, seu Datena, deficiente visual há mais de 10 anos está agora pra colocar a boca no trombone, é isso mesmo, seu Datena? É, a coisa mais difícil que tem é a gente caminhar pelas ruas da cidade, as calçadas aqui não tem calçada não tem nem condições pra deficiente visual andar, difícil ter algumas guias rebaixadas, nos bairros mesmo não tem E quando chove? Piorou ainda, você tem que andar no meio da rua arriscando a ser atropelado, né? E nunca foi resolvido esse problema aqui? Nem vai ser Não tem fé? Ah não, não tem não, aqui não E agora, como vocês deficientes visuais ficam se sentindo nessa situação precária aqui em Mandaguari? Humilhado, humilhado porque eu acho que um olha muito pelos próprios umbigos deles e não vê as pessoas que estão do lado que pagam as impostos e tem os mesmos direitos que todo mundo tem Então, na opinião do senhor Datena, aqui em Mandaguari falta uma atenção mais especial principalmente para os deficientes visuais? Não só pelos deficientes visuais, mas sim pelos cadeirantes, né? Que andam pelas ruas, que não tem condições de andar Uma pessoa sozinha, dificilmente ela vai andar com a cadeira de roda só Já chegou a cair aqui na Praça Independência? A cair na praça não, mas na rua já Várias vezes? Já, cair dentro do bueiro aqui, bueiro falta tampa de bueiro também nas ruas Tem rua aí que não tem tampa, já cair dentro do bueiro Então não tem acessibilidade nenhuma aqui em Mandaguari? É muito difícil, muito pouco, muito pouco mesmo Então o senhor Datena, o espaço do senhor aqui no Fala Cidade, pode fazer seu pedido à Prefeitura Municipal? Ô meu amigo Batistão, eu gostaria muito que você olhasse um pouco para a nossa classe Da deficiência visual, dos cadeirantes Que nós estamos aqui numa situação difícil até para caminhar na rua Para andar sol aqui é difícil Então nós aqui, vem pedir encarecidamente Se tiver alguma sucessão Para a gente poder tomar um caminho Para poder, um local Para a gente poder saber que a gente pode passar ali com segurança Mas ultimamente está muito difícil para a gente caminhar nas ruas Então seu Datena, muito obrigada O senhor esclarecendo e também fazendo um apelo à Prefeitura Municipal Aqui de Mandaguari Lourival Sanzco, você pode ver O seu Datena é um dos milhares que estão sofrendo atualmente aqui em Mandaguari Com a falta de acessibilidade principalmente para os deficientes visuais Bom, Jim Slan Reis manda agora imagens de Mateus Henrique ao estúdio do Fala Cidade Música Música